No pão de açúcar de cada dia Dá-nos, Senhor, a poesia de cada dia No pão de açúcar de cada dia Dá-nos, Senhor, a poesia de cada dia No pão de açúcar de cada dia Dá-nos, Senhor, a poesia de cada dia No pão de açúcar de cada dia Dá-nos, Senhor, a poesia de cada dia Nasceu no sul, foi para o rio E amou como nunca se viu Depois do rio que tragou No além-mar, onde emergiu Chamou-se a mulher do pau-brasil Chamou-se a mulher do pau-brasil Trabalha no negócio da orgia Trabalha no negócio da folia Trabalha no negócio da poesia Trabalha no negócio do ócio, do ócio, do ócio Nasceu no sul, foi para o rio E amou como nunca se viu Depois do rio que tragou No além-mar, onde emergiu Chamam-lhe a mulher do pau-brasil 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 O que é isso?